Então, vamos precisar agora de dois ovos, vamos bater bastante. Então, galera, substitua pão por essa delícia no café da manhã ou lanche da tarde. Gente, é uma delícia. Enche bem, viu, a barriga. Vamos colocar também, olha, duas colheres de tapioca e a gente colocou um quarto de cenoura, né, ralada também. Então, vamos bater bastante. Gente, que delícia. Você vê, ó, que é pouco ingrediente, tá bom? Muito bom. Ó, agora vai ser um quarto, né, de cenoura, ó, ralada. Vamos misturar também, bater bastante, que a gente vai colocar na frigideira, né? Por isso que é bom, galera, se inscrever no canal. Olha que delícia, olha que lanche gostoso que vocês podem ter no café da manhã ou lanche da tarde. Agora, o sal é a gosto, tá bom? Então, ó, me siga no Instagram, no Face. Agora, a gente vai colocar, ó, duas colheres de leite, tá bom? Também. E vamos misturar bastante. Gente, é uma delícia. Eu experimentei, gostei e tô fazendo aqui pra vocês. Na frigideira quente, a gente já coloca um pouquinho, ó, espalha, tá bom? Até ele esquentar. Depois, a gente vai virar do outro lado. A gente deixa aqui, ó, ó, eu já coloquei aqui no prato. Gente, tá quente. Eu já virei, né, olha, olha como tá quente. Ai, meus dedinhos! Ai, como tá quente! Né, deixa esfriar um pouquinho, né? Agora, vamos colocar o restante, ó, que eu fiz aqui. Vamos espalhar bastante. Gente, lá no meu Face, no Instagram, também tem outras receitas gostosas, viu? Além dessa, que é muito bom e é gostosa, fácil de fazer e é saudável. Muito bom pra gente comer a tardezinha, né? Chama os seus familiares, sua mãe, seus primos, né? Sua vizinha pra ver essa delícia, olha. Agora, eu vou tentar aqui, né? Descolar aqui da frigideira pra gente poder virar pra esquentar do outro lado, tá bom? Vamos lá, deixa eu tentar aqui, tirando aqui dos lados. Ai, gente, fica muito bom. Quando você comer tão levezinho, quando você vai comer, sabe? Bem suave o gosto, muito bom mesmo. Uma delícia. Agora, deixa eu tentar aqui, ver se eu já consigo, né, virar. Ó, já tá soltinho, tá vendo? Ó, que beleza. Ó, que chique! É um, é dois, é três e... Vamos ver se eu consigo virar. Ó, 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 opa! Consegui! Ai, que beleza. Consegui virar, deixar, né, esquentar um pouquinho aí também pra gente ver. Gente, se inscreva aí no canal. Olha que delícia que vocês estão perdendo. Gente, muito fácil, saudável, dá pra gente substituir o pão, né, com essa delícia aqui, olha. Vamos colocar aqui. Agora vamos ver, vamos dar uma... Aqui, ó, agora sim. Agora vamos girar aqui, né, enrolar pra gente... Olha como tá quente meus dedinhos! Gente, vamos comer agora no cafezinho da tarde essa delícia? Vamos pôr outro aqui, olha que delícia! Gente, vocês podem substituir, vocês podem colocar dentro mel, queijo branco, qualquer coisa, tá bom? E saúde pra todos!